Música Gisele Martins, sou jornalista e além de jornalista, sou comunicadora comunitária há um pouco mais de 13 anos. E o que seria de mim, Gisele hoje, jornalista, que sou, estou na atual diretoria do Sindicato dos Jornalistas, sem os cursos do NPC. Passei pelos cursos de comunicação popular do NPC durante anos, que é daí que vem minha vontade e meu conhecimento hoje sobre favelas no Rio de Janeiro. Principalmente sobre a pauta das remoções, sobre a pauta do direito à comunicação, sobre a pauta da segurança pública. Foi o que me fez conhecer diversas outras favelas e movimentos sociais hoje do Rio de Janeiro. E faço aqui o convite para vocês participarem do curso anual do NPC, que é um curso que faz a diferença, não é qualquer curso, ele vem colocando a pauta do dia a dia dessas vidas, desses movimentos sociais, desses cidadãs e cidadãos que estão aí diariamente, que vem pautando sobre direitos humanos, que vem pautando a questão racial, que vem pautando que mídia conservadora é essa que a gente tem. Uma mídia que é feita só para alguns. E no NPC, nesse curso do NPC, a gente pode encontrar inúmeros jornalistas de todo o país e comunicadores populares do Rio de Janeiro e de outros estados do país que vão debater essa comunicação, mas uma comunicação que é feita para o povo. Uma comunicação, aliás, que nem é feita para o povo, mas feita com o povo. E esse jornalismo que a gente aprendeu, que, por exemplo, eu aprendi no dia a dia, eu aprendi aqui nos cursos do NPC. E eu faço esse convite para que vocês estejam presentes nesse curso que vai acontecer logo mais em novembro. E aí E aí Obrigado.